Vamos agora de mais uma mensagem da nossa audiência, porque no bairro Marilândia, que fica aqui em Juiz de Fora, tem comunidade pedindo ajuda, gente. O Júlio Nascimento tem mandado essa mensagem pra gente aqui, ó. Bom dia! Essa é a situação da Rua dos Cristais, no Marilândia, ali no trecho entre o número 60 e 200. Se puder nos ajudar, agradecemos. Fica em Juiz de Fora. Olha só o que tá acontecendo lá no Marilândia, gente. A rua tá cheia de buracos. Isso aí, neném, né? Uma novidade aqui em Juiz de Fora. Infelizmente, a gente vê isso se multiplicando, né? De acordo com o morador, né? Isso acontece em toda a extensão da rua. E nós mandamos essa bronca pra prefeitura, né? Que até o momento não nos informou quando um recapamento asfalto vai ser feito no bairro. A gente tá esperando, viu?